A mobilização das pessoas de Porto Alegre, comunidade reunida aqui, em prol do isolamento social. Tem um grande importuno que a Vaná de Maracá está trazendo e que nossa comunidade não quer, né? Que nunca se viu tanto descaso com o vírus dessa dimensão. Temos aqui, o ônibus aqui não passa, ele vai ter que ir em direção à mina e não passa. A comunidade se mobilizou, está todo mundo aqui junto. Hein, senhor Ernesto? Diga aí, fala aí para esse povo aí que está querendo saber por que está acontecendo essa mobilização. Os comércios todos fechados e só eles trabalhando. Eu só acho que nós aqui, a população de Porto Alegre, estamos fazendo o que todo mundo deveria fazer. Todo mundo aqui respeitou a ordem da justiça, entendeu? Pediu para fechar os comércios, os bairros, todo mundo fechou. E hoje está aqui, o ônibus da Vaná de Maracá, entendeu? Entra e sai dentro de Porto Alegre, faz o trabalho dele, entendeu? E não respeita isso. Todos nós aqui, então, nós temos o direito de fazer isso aqui. Isso. Aqui tem vários pequenos comerciantes ali, a Juvenal também, que há muitos dias que não abre o bar. E essas pessoas que não têm dinheiro guardado, que é dinheiro só do fluxo. E aqui está todo mundo aqui, numa certa distância entre um e outro, assim como recomenda. E o ônibus aqui parado. Quem estiver vindo nessa direção, evite, porque aqui está travado, viu? E o ônibus aqui está travado.